Então gente, para essa receitinha é rápida, você vai precisar de uma água morna, uma colherzinha de sal de café, um alinho, coloquei dois para representar, e uma faca para você macerar o alho, tá bom? A seringa também é importante, eu vou explicar para quê. Você vai fazer a salmoura, é uma aguinha bem morninha, não pode estar muito quente, e essa salmourinha vai lá no seu dentinho daqui a pouquinho. Vamos descascar esse alho e triturar ele bem, para ele virar uma pasta de alho, porque quanto mais macerado, mais ação analgésica anti-inflamatória ele vai ter. E é justamente por causa da alicina, que tem em volta do alho quando você descasca. Inclusive, eu vou mostrar aí, que eu dei um tempinho, e vai ter essa substância alicina em volta do alho, quando você vê é uma aguinha, então já é o momento de você fazer a maceração, corte a maceração do alho. Tá vendo? Bem trituradinho. Agora você vai levar essa trituração, né, ali na região. Mas antes, não vamos esquecer da salmoura, para que ela serve? Para matar um pouquinho das bactérias já, e também com a seringa e uma pontinha de agulha, você consegue tirar um pouco da sujeirinha que tem na sua cavidade. Se a cavidade sua está para mais ou menos desse tamanho, ou um pouco menor, se tiver uma porção de orifício que esteja entrando alimento, então vale a pena limpar essa cavidade, e aí colocar o alho. O alho ele vai arder bastante, gente, não vou negar. Vai arder bastante na entrada, mas em poucos minutos você já está tendo uma ação anti-inflamatória e analgésica, bem rapidinha. É isso aí, me conta nos comentários como é que foi. Um grande beijo para vocês e até a próxima!